Estou estressado o rodo? Não. Não Está reto E o motor? Está afogando um pouquinho Está afogando? Não Espera um pouquinho aí Vai Abo Abole É, 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 é É, o bagulho é show de bola, né? Por mais que você abafe Pô, aqui, abafador Não, mas esse aí tá direto, né? Tá, direto Por um direto Ele não, tá vendo aí, olha aí embaixo Ele tá direto, então Tem abafador e tem nada Tem nada Isso aí que é o...